Retomo o Jornal da Tarde com a notícia de uma doação feita hoje pelos pais de uma criança que não resistiu a um cancro. Lembrar-se-á certamente do Tiago, a quem muitos chamaram Super T. Os 150 mil euros que os pais recolheram para um tratamento nos Estados Unidos e nunca chegaram a utilizar foram agora doados para investigação na área da Oncologia Pediátrica. Pode ser só nós os dois, mas é nós os três. Um ano e alguns meses depois do pior lhes ter acontecido, a energia é agora para uma outra missão, a de ajudar. Nós sempre dissemos que caso o valor que foi angariado não fosse usado por qualquer uma que fosse as razões, que seria para ajudar outras crianças nas mesmas circunstâncias ou então para fazermos investigação para ajudar o maior número de crianças possível. Tiago, conhecido como Super T, tinha quatro anos, quase cinco. Não resistiu a um cancro, um neuroblastoma de alto risco. Para Susana e David, havia a esperança num tratamento nos Estados Unidos. Os pais, amigos e familiares desdobraram-se em pedidos de ajuda e formas de angriar dinheiro. Nós tivemos dias em que tivemos sete eventos a correr ao mesmo tempo. Conseguiram mais de 320 mil euros. Resolvimos doar cerca de metade para este projeto. E o restante está uma parte também destinada para apoio a outra criança. E fizemos pequenas doações a algumas instituições. O I3S no Porto foi o escolhido para a investigação. Hoje vieram cá, numa entrega simbólica. Com esse subsídio, vamos montar os testes de diagnóstico molecular genético para que as crianças possam ter os tratamentos mais avançados que há neste momento em todo o mundo. E, portanto, isto é um salto extraordinário porque nós não tínhamos dinheiro para montar esses testes, uma vez que são testes que são utilizados um... Repara, são tumores raríssimos. O dinheiro pode ajudar quase 45 crianças nos próximos três anos e o melhor é que depois as técnicas vão tornar-se rotina cá e muitas outras vão beneficiar desta doação. Felizmente, vamos concretizar o objetivo que nós tínhamos. O objetivo que nós tínhamos era este e certamente que ele está muito feliz, tanto quanto nós.